Tá piscando, tá gravando, salve, salve Bom dia, bom dia Terça-feira 7 de março Bom dia, bom dia Com a graça de Deus, tudo certo Tudo caminhando Na mais perfeita ordem Obrigado a todos vocês pelas mensagens de chorão Obrigado, obrigado Realmente muita gente Tem uns 300 direct Obrigado, obrigado Pelo carinho Isso mostra Um legado Que foi deixado por um cara Que infelizmente foi-se embora muito cedo Foi-se embora muito cedo Só que é um cara que Ficou na memória de todo mundo O pessoal não perdeu Né, o cara na memória Isso é gratificante, meu Porque não existe um cara que É exaltado Como ele é por tantas pessoas Lembrado aí Puta que pariu É impressionante Não existe um artista Tenho certeza que É lembrado como chorão Então é isso Obrigado Obrigado Deus Obrigado a todos vocês Obrigado Tamo juntasso Tamo juntasso Com a graça de Deus É isso aí, mano E vamos viver Onde a gente se encontra É isso aí Que ele sirva de lição Para que As pessoas que estão na droga Aí Na Na depressão Nos remédios Se esperem aí Tirem Uma coisa positiva Desse Fato horrível Que aconteceu Foi a morte Desse grande homem Desse poeta Desse ser humano Incrível Como Todos nós Tinha defeito Mas Era um puta Ser humano Ajudava Muita gente E não era ajudado Por ninguém É Isso que era Foda